A Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia decidiu reduzir a zero o imposto de importação para mais cinco produtos visando o enfrentamento à pandemia do coronavírus. A medida atende solicitação do Ministério da Saúde e contempla produtos como seringas e agulhas. A proposta é garantir a oferta dos insumos necessários para a vacinação da população brasileira contra a doença. Com a decisão, esses produtos passam a integrar a lista de reduções tarifárias temporárias com o objetivo de facilitar o combate à pandemia de covid-19. A lista passa agora a contemplar 303 produtos, dentre eles vacinas, medicamentos, insumos farmacêuticos e testes diagnósticos e teve sua vigência recentemente prorrogada até 30 de junho de 2021. Na mesma reunião, o Comitê decidiu suspender o direito antidumping vigente em desfavor das importações brasileiras de seringas descartáveis originárias da China. Assim como no caso das reduções tarifárias, a suspensão valerá até o dia 30 de junho de 2021. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.